O fácil e o difícil pode ser relativo, mas nesse vídeo não, porque basicamente a cada partida desse vídeo o mapa vai ficar mais e mais e mais difícil de fazer gol. Mas não é só isso, porque no início do vídeo vai ter uma mecânica de freestyle com o cyber que vai envolver um pouquinho de sorte, porque vão ter plays difíceis e plays fáceis. E vai tá tudo numa roleta, e qual play cair a gente tem que fazer de primeira? Bom, como eu já expliquei no começo, o vídeo vai ser separado em duas partes. Primeiro essa de freestyle com o cyber, onde vai ter um monte de jogada escrita nessa roleta, e qual jogada cair é a que a gente tem que fazer? É, tem alguns bagulhos difíceis aqui, mano. Pega uma chance, né? Posso roletar a primeira? Pode roletar a primeira. Calma lá, calma lá. Primeiro, a primeira vai ser roletada pra quem? Pra mim. Fechou, então vai. Pode roletar. Eu quero a primeira rolada, vamos. Quando vai cair um double reset? Nossa, não vai. Ó, foi quase, foi um... Nossa, caiu um triple reset. Nossa! Aí é foda, hein, pai. Não, relaxa que, mano, triple reset é da casa. Aham, vou até ficar olhando aqui. Vai, paizão. Você viu? Você viu? Olha, não sabe nem andar no jogo. Tá, triple reset. Mano, por aqui, tá foda ultimamente, velho. Ó, shuuu, um, dois, três. Que é isso aí? Aí, ó. Aí é foda, o cara acertou, mano. Não, ó, já foi um pontinho aqui de brinde. Eu achava que você ia errar, sendo sincero. Posso roletar a tua aqui? Pode meter mais. O que que vai cair pro parceiro Ricardo Extreme, hein? Hum... Ah, um ceiling shot. Um ceilingzinho, ok. Tranquilo. Não, essa daí eu quero ver, mano. Não, óbvio que não. Tem como é um ceiling nela, pai? Não, óbvio que não. É muito fácil, pai. Não, é óbvio, é muito fácil, filho. Me respeita, pai. Me respeita. Ah, eu tentei jogar na pressão ali, mas não deu. Tá, agora sou eu, hein? Tá, vem. Eu acho que a roleta não gosta muito de mim, não, velho. Nossa, ela realmente não gosta de mim, mano. Ceiling Must Double Tap, velho. Nossa. Caralho, tá bom, né, roleta? Tô louco. Eu não entendi que você tem seus preferidos. Nossa. Pegou Ceiling Must... Não teve Double Tap. Complicou minha vida, hein, mano? Olha, agora é minha chance de ficar na frente, velho. Vai, roleta pro pai. Agora a vantagem passou pra ti. Cara, se cair um, sei lá, mano, um... Ô, tu tá com muita sorte, velho. Não dá. Isso aqui tá... Essa roleta tá mistério. Fala eu que tô fazendo a roleta. Não dá nem pra dizer que você tá roubando. Um Double Tap? Ó, mas calma aí. Tem que ser um Double Tap sem balso, né? Não pode ser tipo a... Sim, claro. Você vem aqui assim, aí você chuta ali, espera a bola voltar. Não, filho. Tá... Não. Tá um Double Tap assim, ó. Double Tap assim, ó. Fazer pra ti um Double Tap que você vai achar... Ah, ó, MLG? Aham. Ah, você quis enfeitar. Aham. Enfeitei, enfeitei, enfeitei. Que isso, o Ricardinho, tá? Porra. Filhote, vai pegando que aqui tá dois a um, tá? Vamos ver, ó. Tô roletando aqui. Se eu tô... Mano, vamos lá. Esse azar tem que sair, velho. Ah, não. De novo, você... Mano, não. Isso aqui é sacanagem, mano. Vai lá, mano. Boa sorte. Mano, é que pra mim, fazer um Cine Monster Double Tap tem que fazer um Cine Monster Double Tap bonito, velho. Tem que ser um de trás aqui, tá ligado? Ó. Não pode ser aquele Cine Monster Double Tap rápido, tá ligado? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Aí eu dou um bago lá pra cima, né, mano? Agora tem chance do jogo acabar, dependendo do que cair pra mim, hein, velho. Mano, ó, vai cair pra ti? Tô roletando aqui, hein. Vai cair uma fácil. Mano, esse aqui ela... É, ela é fácil. É um flick a mais de 100KM, mas depende. Mano, filho, 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 filho. Só dá licença e aprende. Ai, ai, foi bom. Calma lá, calma lá, calma lá, paizão. Sai da frente. É um flick, não é um chute. Eu sei, eu sei, paizão. Deixa eu chutar. Acabou. Acabou, eu achei... Acho que acabou aqui, mano. Será? Nossa, 105. Caralho. Foi boa, foi boa. Assim, essa roleta aqui, ela não gosta de mim, mas tudo certo, mano. Caralho, eu sou muito azarado, velho. Que isso, mano? Tu é bem azarado, velho. Mano, olha, tinha Breeze, tinha Kuxi, foi pesete. Bom, mano, agora que nem as play, velho, que foi do fácil ou difícil, bora pras partidas do fácil ou difícil, mano? Bora, bora. Bom, agora entrando na etapa número 2 do vídeo, a gente vai jogando um contra o outro, mas a cada partida o mapa fica mais difícil, velho. Tipo, muito difícil. Bom, assiste aí que vocês vão entender. Qual que é o vídeo, mano? Mano, a cada partida vai ficar mais fácil de fazer... Ai, foda-se. Ah, mais difícil. Mas por que mais difícil? A cada partida vai ficar mais difícil de fazer gol, mano. Porque primeiro, olha essa primeira partida, velho. É tipo, quase impossível errar o gol, velho. Mano, por que que... Ô, diabo. Por que que tá com o Teito, só? Tá, diabo. É pra tá com o Mutator mesmo, coloquei propositalmente. Ah, tá, então será. Ah, reclama muito, reclama muito. Não, já ia falar, mano, meu palco tá muito rápido aqui. Que que é isso? Aham, aham. E gol aí não sai, né? Aham, aí ó, você vai tomar o sidewall. O sidewall aqui é mó de boa de fazer, né? Aham, o que mais? Ô, louco. Quer ver o Psyco? Manda. Cadê o Psyco? Ó, louco, pai. Foi bonito, foi bonito. Eu quase tirei, eu quase tirei. Olha, olha que safou. Não faz nada, não faz nada. Já levantei a bola, vai levantar. Ih, vai tirar mal pra cá. Ah, tem muito... Ai. Não, relaxa, relaxa. Uh, tô relaxado, tô relaxado. Isso aí é uma ideia. Não, você cagou, não, você cagou, você cagou muito. Não, pai, fica segurando o jogo aí, já levou mais um. Ô, já passou vários minutos, velho. Não sai do outro, tava mó pegado, né? Olha aqui, ó, vizinha. E aí? Ô, 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 ô. Oi, bom dia. Não, ah. Ô, 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 ô. Mano, eu acho que você desesperou ali, velho. Não, não, desesperei, desesperei. Ó, cuidado, tá, mãe. Toma cuidado, pai. Toma cuidado, não. Toma cuidado, toma cuidado. Tá cagando muito. Nossa. Viado, você... Ai. Ó, opa. Ó, ó. Ah, deixei, deixei, deixei. Você sabe o que eu deixei, você sabe o que eu deixei. Você tomou um double R2, olha isso. Calma, deixa eu ver. Ó, você tomou aí. Ó, uma, um. Olha, R2, você não tomava esses feitos, mano. Você vai tomar, você vai tomar. Viado, você vai ter que... Ai, você tá vindo já. Foi? Que isso? Uh! Ah! Cagou, 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 cagou. Não sai, não sai. Sai, João. Não sai, não sai. Ai, conheço pouco. Vai, defende lá, mano. Defende lá, no cantinho, no cantinho. Ah, mano. Ô, que isso? Não, mano. Mano, eu vou virar, eu vou virar. Eu vou virar. Você fica se achando aí, porque fez nove gols. Não, você tá me zoando. Não vai virar, não vai virar. Eu vou, eu vou, eu vou. Não vai, não vai. Só aceita, filho, só aceita. Eita, porra. Ó, ó, ó. Você vai tomar, tá? Ai. Ai. Não. Nossa, esse aqui. Mano, eu achei que não tinha back. Ó o fake. Chuta, 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 chuta. Nossa, esse gol é gigante. Eu esqueci. Mano, eu tava indo pro meio, tipo, tal. Vou defender o gol. E daí eu olhei pra trás e o gol já tava aqui, velho. Não, você tomou um fake. Não, não. Você tá tomando muito fake. O que que é isso? Olha isso. Aham, fake. Olha isso. Ah, velho. Deixa eu não tomar esses fake. Eu tô ficando triste. Você quer um gol? Aham, quero. Mano, eu deixei porque essa partida aqui também, né? Pelo amor de Deus. É o tamanho de seu gol. Não, entendi, entendi. Eu prefiro partida calculada. Aham. Qual que é agora, pai? Pode falar. Vai, vamos pra próxima. Bora, R2. Não, pai. Você marcou um pontinho, mas é agora que o vídeo começa de verdade, tá ligado? Ah, então eu quero ver. Aqui ainda é tipo, ah, mais ou menos fácil porque são 10 gols que tem pra gente marcar, tá ligado? E você cagou? Eu sou muito bom, viado. Eu sou muito bom, mano. Você cagou. Não, já comecei assim. Cara, você fez no pum ainda, viado. Ai, pior que foi no menor, né? Isso que é foda. Cagou, mas cagou pouco. Aham. Você vai cagar daqui a pouco e vai cagar. Ai, cara. Nossa, foi pum. Não pega. Não foi, não foi. Ah, tá vendo? Eu só chutei. O chute foi por cima. E eu que sou cagado. Mano, vou fazer um gol lá no 10. Vai, 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 então. Você quer ver? Cadê? Cadê o gol? Ai, eu achei meio paia. Ai, eu achei meio paia. Opa! Opa! Não, não, não. Não quero mais. Ai, daí eu ia fazer essa... Relaxa, relaxa. Ah, vai se foda. Vai ter uma... Vai ter uma... Pra fazer nada, pra fazer nada, pra fazer nada. Chuta, chuta daí, chuta daí. Ah, vai subir de novo. Não pegou a isente. Mentira. Não, jogou bem, mano. Jogou bem, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah. Relaxa, relaxa, relaxa. Ô, desgraçado. Ó, fake. Opa! Caralho, viado. Você tá muito alto. Toma. Nossa! Porra! Caralho! E foi? Não foi. Você viu a maldade ali, né? Tá, relaxa. Ui! Ah, cagou. Ah, véi, você é muito cagado, cara. Caralho! Não é possível, mano. Olha isso, véi. Essa daí eu caguei, eu confesso. Olha que gol nojento, cara. Oi, porque... Opa! Vai dar bola, capeta. Ah, viado. Não, tá bom. Aqui foi só um pouquinho. Só na humildade, na humildade, na humildade. Mentira, viado. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Caralho. Vou na boinha, vou na boinha. Não, tô triste, para. Olha, muito lento, pai. Muito lento. O que você vai fazer, hein? Além de perder... Ai, caralho. Não faz nada, não faz nada. Oi! Para! Eu jogo oito, eu jogo oito. Olha esse mushy. Você gostou do mushy? Não, vou admitir. Foi bonitinho, foi bonitinho. Ó, 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 ó. Oi, é. Ow! Ow, cê é louco, mano. Não, 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 não. Eu não vou ser desumilde também, mano. Parabéns. Foi aceitável. Foi um gol aceitável, mano. Foi um gol aceitável. Então, você vai tomar. Mano, então, ó. Ah, viado, o que é isso, mano? Você tá me tirando, você tá me tirando. Não, tu tá me tirando, véi. O carro, caralho. Pode, véi. Oi, oi. Oi, oi. Que isso? Não bati não, pô. Eu nem bati, eu só ameacei. Pegue. Mano, o que você tomou? Não, 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 não consegue. Nossa. Subiu, desceu. Não morreu. O que você tomou? Viado. E tome ele, tome. Ouviu falar que explosão vale 15 gols, né? Vale, gente. Vale, gente. Valeu pelo menos. Nice. Fraque. Tamo junto, mano. Então tá aí, ó. Tá na tela aí, véi. 20 é 15, né? Fechou. Vamos de próxima. O que? 20 é 15? Como assim? Entrei, entrei, entrei. 22. Ô, louco. Nossa, o big. Hã? É. Exatamente. Pai, nossa, o senhor é muito perto, véi. Opa. Tropeça. Tropeça, não. Vem, vem. Vai ter que vir. Vai ter que vir, senão toma ali. Ah, que isso? Que isso? 2. Esse mapa aqui, o forte não é freak. Desculpa te falar. Ah, qual que é o forte daqui, então? Eu vou te falar, então. Você quer mesmo? Você quer não saber? Qual que é o forte? Mostra. Posso mostrar? Aham. Pode mostrar. Boa, seu lixo. Mano, você vai tomar. O que você vai fazer? Não faz, não faz. Não conheço. Ai, meu Deus do céu, sério. Pelo amor de Deus. Que mapa esquisito pra subir. É, é esquisito, né? Esquisito, assim, assim, assim. É. Não, é esquisito mesmo. É esquisito pra chutar, é esquisito pra subir. Que mais que é esquisito, sério? É esquisito pra andar. Você vai tomar, sai nem, mas você vai tomar. Então vai, então. Então vai. Cadê o gol? Aí, ó. Tá vendo onde é que tá? Olha o bolso. Olha o tubarão, tu viu? Dá pra ver a cauda dele. Gostou? A gente tá vendo a raba do tubarão. O rabo do tubarão do começo. Você quer bampar? Então a gente vai bampar. Mano, você vai tomar, tá? Não, eu não vou dar espada. Ih, aí, aí já dei sem querer. Eita, eita. Aí. Fudido, desgraçado, lixo. Oi. Ah, ó. Ai, velho. Ué, não tava se divertindo bampando? Ô, velho. Nossa, sério. Ô, sério, desinstala. Ô, não, é sério, desinstala. Tipo, tá muito feio, velho. Desinstala ou tá? Vou desinstalar, velho. Não, desinstala, velho. Não, vou desinstalar. Não, tá feio. Não, olha aí. Tá, vou desinstalar. Mas como é que vai acontecer o vídeo se eu desinstalar a r2? Não, é melhor, viada. Olha aqui. Ai, mano, ô, você é um merda. Não, sério, eu falo, tipo, na moral, tipo, não tô nem ligando pro vídeo. Tipo, você é um merda. Eu tô falando no pessoal mesmo. Se o editor quiser cortar isso, eu tô falando somente no pessoal. Tipo, você é um merda. Oi, que lixo, velho. Nossa, não, esse gol aí. Cadê meus parabéns, r2? Olha, mano, não. Presta atenção. Olha, gente. Aham. Olha o ardivo agora. Não, você é louca aí, Deus. Boa. Mano, aqui não tem, não tem pra ti, não. Sim. Olha o fake, olha o fake. Caralho. Pô, você é um merda, velho. Mano, olha o fake. Oh, oh, oh. Fake, você nem tinha como hitar a bola ali. Eu peguei reset, ó o pitinha. Aham, pegou reset. Tu não sabe aí que você me estressa. Oh, oh, oh. Pinch. Adel, agora eu feri pra... Feri pra quê, pai? Cuidado, você toma o bump. Você tá aí, Chico. Cuidado. Ó o bump. Você tá mó longe. Você tá mó longe. Tome. Então chuta, tá? Então chutou no ovo. É que se eu só chutasse normal, você ia defender. Não se preocupa, você tá tragardando. Se eu chutasse normal, você ia defender, né, pai? Ah, ah, ah. É. Foda. É um GG, mano. Foi divertido. Vai, só vamos, mano. Esse daqui é o mapa mais difícil do vídeo, velho. Que vai ser mais difícil se a gente marcar gol. Não, não vai, não vai. Não vai? Certeza? Você vai tomar um, tá? Não, confio em ti, então. Não. Nossa, eu nem me preocupo. Quer ver um rediras? Ó. Nossa. Toma, sai da frente. Sai da frente. Ah. Nossa senhora. Você me assustou. Você vai tomar um acento, agora você morre. Nossa. Anto ela sozinho, velho. É engraçado. E agora, o que vai... Nossa, o saco. O saco não, o saco. E agora, o que vai sair, então? Que isso aí, dois. Calma. Calma, municu. Opa. Ó. Viada, só fazer. Te dei de bandeja. Meu... Relaxa, é fake. Não, ó. Viada, é que você não entende. Ó, você vai errar. Eu conheço, eu conheço. Errei por querer. Pode deixar pra você. Nossa, velho. Ô, sério, mano. Essa partida inteira vai passar. A gente não vai ter feito um gol, mano. Não, ó. Relaxa. Mano, falta um minuto. Falta um minuto, velho. É muito gol. É gol. É gol pra car... Ai, que gol. Nossa, é sim, mano. Mano, cara. Ó, ó. Se deixar é gol. Ahn... Nossa. Ó, agora eu quero aturar, viada. Se liga, se liga. Me ligo, me ligo. Mano, quando eu erro, eu tô acerto. É bizarro. Ah, viada. Errou. Ah, viada. Levou. Nossa, levei, pô. Nossa, ela foi muito forte. Que balcice, velho. Ó, vai tomar. Aquele gol bonitinho, se liga. Gol bonitinho? Cadê? Nossa, vai ir pro acréscimo. Nossa, olha que bagulho forte. Nossa. Levou, 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 levou. Ah, sim, sim, sim. Não pode deixar a bola cair, não pode deixar a bola cair. Não pode deixar a bola cair. Boa. É tua, é tua. Calma, calma, calma. Nossa, foi boa, hein. Pega. Caralho. Vai der. Ih, foi tua culpa, foi tua culpa. Não, não, você cagou, você cagou. Ah, fodeu. Nossa, viada. Oh, 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 oh. O que você vai fazer, hein? Nossa, só tá isolando a bola, mano. Se eu te contar, você não vai acreditar, tá? Não vou mesmo. Ó, eu errei duas vezes em seguida. Aham. Aí você acertou a origem. Vai errar, vai errar, vai errar, conhece. Relaxa, irmão. Ó, a bola vai subir, porque eu conheço o balso. Vou jogar ali. Não, relaxa. Mandei pra ti. Você vai jogar patroca de novo. Tá fácil, tá fácil. Nossa. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, como é que você achou que tá fraco com o boomer, velho? Aí eu caí em cima da bola. Ah! Calma. Não, tava difícil. Não, foi por querer. Vai tomar, vai tomar. Não vou não. Levantei pra ti, mano. Ah, não foi, pera. Ó, dane-se, dane-se, dane-se. Quer ver como que joga de verdade? Isso daqui a gente tá pensando demais, velho. Tem que pensar de menos, tem que pensar de menos. Ó, a bola sobrou aqui, ela vai subir? Não vai. Continua embaixo? Chutou alta. Acabou, acabou. Sim, sim. Acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Uh, tá bom. Levou. Ai! Levou de drible! Vai! Não vai nada. Dá de ser horrível. Ah, velho, não vai, mano. Não vai. Caralho, velho. Mano, para! Acabou. Ah! Não, não, não. Ah, velho, não dá. Fake nessa. Não, não fez. Não fez. Nossa, levou muito. Ah, diabo. Ah, viado. Não, agora você vai levar. Agora você vai levar. Acabou, acabou. Ah! Mano, não vai, cara. É sério, que ridículo. Que... Boa, seu filho da puta. Fudida mal pra... Nossa. Vai tu então, tá no open aí. Tá no open aí. Toma então, ó lixo. Cagado do car... Ai, ó lixo. Aí, vou fazer igual o tu aí. Vou dar o toquinho, ó. Ah, tá. Ah, tá. Então, calma. Você sabia fazer isso desde o começo. Você só não fez. Mano, eu tava me divertindo. Ah, tá. Agora... Não, agora tá explicado, velho. Me desculpa. Eu tava me divertindo. Não, me desculpa. Me desculpa mesmo. Não, se você não acredita em mim, então beleza, mano. Mas eu estava me divertindo. Bom, se você gostou desse vídeo, vou te recomendar mais dois. O desse é o meu último vídeo que eu postei aqui no canal. E o de baixo eu desafio um pró adivinhando o ranking valendo mil reais, velho. Bom, mano. Recomenda a sua conta aí, velho. Falou.